Meu primo, o Luizinho, jogava vôlei, nós temos dois anos de diferença. Ele começou a jogar vôlei e, por coincidência, nós éramos os dois mais altos da família. Só que a minha primeira experiência foi muito frustrante, foi muito ruim. Porque meu primo já sabia jogar vôlei, meu primo era bom jogando vôlei, eu fui e foi uma decepção, assim, pra mim. Fui uma semana, não fui mais, falei pra minha mãe, não, esse negócio não dá pra mim, ninguém joga comigo, pô, eu não sei jogar, eu vou tacar bola, bola cair na minha cabeça. E eu, moleca, vivia na rua brincando, ganhei uma bola de vôlei, ganhei uma rede de vôlei. E meu tio sempre insistindo, vai jogar vôlei, vai jogar vôlei. Fui aprendendo. Meu primeiro torneio em Bela Vista, eu super nervosa. As histórias de nervosismo mesmo, de um primeiro torneio, eu nunca mais esqueci, emocionante.